Eu gostaria de agradecer primeiramente ao doutor Sérgio, à doutora Cleide e à doutora Lívia pela ajuda na elaboração dessa apresentação dessa paciente então de 59 anos, do sexo feminino, branca, natural, residente do interior de São Paulo, que durante uma consulta de triagem para maculopatia, um paciente que tinha uma proposta de iniciar o uso de hidroxicloroquina, ela relatava um embaçamento visual discreto em olho direito em algumas semanas ou meses, ela não soube especificar muito bem esse período. Então na história familiar nada digno de nota, na história oftalmológica também não. Essa história patológica pregressa, era um paciente com a síndrome de anticorpo antifosfolipídio, uma história de três abortos de repetição, acidente vascular encefálico em 2016, um tromboembolismo pulmonar em 2001, evoluiu com uma hipertensão pulmonar, ela estava em uso de O2 suplementar, teve ainda um infarto agudo do miocárdio em 2000, duas cirurgias cardíacas valvulares, estava em uso de um arcapaço cardíaco, insuficiência cardíaca congestiva, tinha dispineia aos exames e trombose venosa profunda há quatro anos e ainda uma isquemia mesentérica em 2019, que evoluiu com a necessidade de uma colectomia, ela estava em uso de colostomia. Então em uso de medicamentos, varfarina 5mg, ela não sabia dizer o NR, floxetina, espironolactona, furosemida e carvidilol. Ao exame, a qualidade visual estenopeica era de 20-25 parcial à direita e 20-20 parcial à esquerda, tinha uma catarata incipiente, tomometria sem alterações, e a fundoscopia, eu já peço desculpas, a gente não tem imagens, não conseguiu documentar melhor a paciente, tinha uma mobilidade muito reduzida, a boa não conseguindo vir para fazer os exames, mas tinha um disco óptico regular. Na região macular, a gente conseguia delimitar uma região mais nasal, inferior à fóvea, com uma elevação retiniana, não tinha andrusas associadas, nenhuma outra lesão identificável na retinografia. E a esquerda, basicamente, é uma fundoscopia sem alterações. Enfatizando aqui o OCT dessa paciente, são cortes sequenciais subindo. E a direita, um OCT sem alterações. Então, já gostaria de pular direto para a discussão. Paciente de 59 anos, com SAF, IAM, TEP, TVP, AVE e CC. E com a visão de 20 e 25 parcial, a direita que havia vindo para uma consulta de rotina, de triagem para a hidroxicloroquina, apresentando esses achados ao OCT. A partir deles, eu já gostaria de perguntar qual é um possível diagnóstico, e sobre ele ainda, qual a essencialidade de outros exames complementares para fazer esse diagnóstico, na opinião dos assistentes, e sobre o tratamento também. Se vocês fariam, e se eu fizesse, com qual droga seria feito, se utilizaria algum medicamento off-label, se fariam ou não uma dose de carregamento, se fariam apenas com a liberação do clínico, se suspenderiam o anticoagulante, e se manteriam a conduta rotineira de vocês, ou fariam apenas em centro cirúrgico. Muito bom. Então, quem quer começar discutindo? Deixa eu comentar alguma coisa. Fala, André. Bom, o OCT, ele sugere uma membrana neovascular, talvez uma vasculopatia polipoidal, né? A gente tem o final de dupla linha, tem um DEP agudo, né? Líquido subritiniano, né? Bom, é um quadro estudativo ou ativo, né? Com relação a exames complementares, eu acho que a angiografia, especificamente a angiografia pendocina na verde, seria o padrão ouro para o diagnóstico, mas hoje em dia a gente tem vários trabalhos, né? Que buscam avaliar a capacidade de os achados de OCT, dar o diagnóstico sem a necessidade de um exame mais invasivo, né? A gente também tem o recurso do OCT-A, que nem sempre é capaz de detectar o pólipo, né? A gente, às vezes, tem um fluxo muito baixo, que não é detectável pelo exame do OCT-A, mas é um recurso também que pode ser utilizado na complementação diagnóstica. Com relação ao tratamento, eu acho que tratamento com antivgf, eu acho que não tem uma droga de predileção, mas, idealmente, eu acho que, se for possível, o Ailia, né? E eu faria um tratamento PRN de início, né? Com relação à liberação clínica, eu acho que o paciente é muito sortudo de estar vivo ainda, né? Com tanta interferência, a gente tem vários estudos que buscaram correlacionar a aplicação de antivgf com eventos vasculares isquêmicos, né? E algumas meta-análises desses vários estudos mostraram que, pelo menos para a AVC e a AM, não aumenta o risco, né? Então, eu me sentiria confortável em fazer o tratamento dessa paciente, mas eu acho que, mesmo assim, eu tentaria dividir a decisão com um clínico, né? E eu não suspenderia o anticoagulante por conta da injeção intravítero. Eu acho que seriam essas algumas considerações. E, no mundo ereto, a rotina de tratamento? Você faz um consultório no centro cirúrgico? É, eu tenho um centro cirúrgico dentro da clínica que eu atendo, então, a preferência é sempre dentro do ambiente centro cirúrgico, né? Perfeito. Então, alguma contraposição ao que o André falou? Sérgio? Oi, fala, Rony. Eu acho que foi perfeito o que o André falou. Ele englobou objetivamente todo o aspecto do que está acontecendo, né? E eu só queria fazer uma inferência sobre essa questão de o paciente ter, talvez, uma hipertensão pulmonar devido a todo esse quadro sistêmico dele e fazer a questão da inferência de que, se esse quadro sistêmico dele possa ter tido uma contribuição a uma congestão também de coroide e uma predisposição a desenvolvimento do que aconteceu. Porque eu já também vi casos de oclusão de veia central em pacientes com hipertensão pulmonar que geram uma estase ocular, venosa, e que talvez isso possa ter um impacto no desenvolvimento dessa condição. Mas eu confesso que eu nunca vi casos, relato de casos com polipoidal, mas com oclusão de veia central. E responsabilizando essa estase venosa por um quadro de hipertensão pulmonar, eu já vi relato de casos no retina a respeito disso. Rony, eu também não, eu acho que não tem correlação nenhuma com polipoidal, mas em relação ao diagnóstico, você acha que é suficiente o exame de OCT para fechar o diagnóstico de polipoidal? Porque ela tem um quadro de OCT típico de polipoidal, né? Isso. Em um dos cortes, você consegue até ver o pólipo. Nessa segunda imagem da esquerda, portanto, o meio, você consegue ver a estrutura do pólipo. Você vê a borda hiporrefletiva, o centro hiporrefletivo. Então, você consegue até visualizar o pólipo. Uma paciente com esses fatores de risco, eu acho que é desnecessário fazer a endocenina. Você concorda com isso? Ou você acha que não pode fechar o diagnóstico sem a endocenina, que é o padrão ouro, como o André falou? Não, eu concordo que pode fechar porque esses achados de descolamento em polegar, esse anel hiperreflexivo dentro do descolamento de epitélio pigmentado denunciando o pólipo, que é circunvizinho ao EPR, não à membrana de brux, né? É que aqui está tendo uma coincidência, mas ele é sempre subepitélio pigmentado, como a gente consegue ver. Eu acho que de acordo com isso, até com o NOT, né? Esse descolamento de epitélio pigmentado tem um NOT também. Eu concordo que a sensibilidade, especificidade que a gente está diante desse tomograma baseado nas publicações já é o suficiente para o diagnóstico. Perfeito. Alguma restrição ao uso de antiangiogênico num paciente com esses fatores de risco sistêmicos, num paciente com SAF? Não, não. Talvez só quando a gente vai realizar antiangiogênico nesses pacientes, eles preferem ficar sentados na cadeira, já aconteceu comigo. Eu tenho uma paciente que eu faço assim num consultório, que ela sente falta de ar, mas não teria restrição e optaria também pelo Aelia. Perfeito. Eu tenho os resultados melhores em estudos pivotais, tá? Algum outro comentário? Cleide? Eu acho que eu posso comentar. Eu acompanhei essa paciente. Assim, quanto ao diagnóstico, concordo com o que foi dito, ela tem alguns sinais maiores do ACT, para pólipo, não é? Ela tem o pólipo em ângulo agudo, ela tem o sinal do anel, então ela tem dois sinais maiores, o que ela não tem seria o do ACTA, que é a imagem complexa no Anfasi, que a gente não tem aqui o Anfasi, mas ela tem compartimento grande líquido, sinal de dupla camada, então acho que tendo em vista a condição sistêmica, clínica dela, nem pensaria em fazer endocene na verde, embora realmente seja o padrão ouro para pólipo hoje. Não tem dúvida que ela tem uma coradopatia polipoidal. A grande questão aqui foi a condição clínica dela, ela tem uma condição extremamente difícil, muito comprometida, e ela não tinha queixa, então ela apareceu no nosso ambulatório lá para pesquisar hidroxicloroquina, e a gente encontrou isso. Eu confesso que eu não fiquei muito à vontade de indicar anti-hegeogênico para ela, embora as meta-análises mostrem uma relativa segurança, também tem estudos mostrando uma redução na concentração de VGF, quando a gente faz várias injeções de anti-hegeogênico em travidros. e a condição clínica dela é extremamente grave. Então, a primeira dúvida que eu tive era injeta, pensando na expectativa dela de vida, ela provavelmente tem uma expectativa de vida muito baixa, e se essas injeções não iriam comprometer ainda mais essa expectativa. Então, essa foi a primeira questão que apareceu quando a gente estava discutindo esse caso no ambulatório. Nós quisemos dividir isso com o clínico, para nossa surpresa, ele não foi desfavorável, normalmente eles não concordam, eles pedem um monte de james ou simplesmente recusam a injeção, ele não colocou nenhuma dificuldade, ele aprovou o uso. E a outra nossa dúvida que está colocada aí, que foi a suspensão de anticoagulante, eu sei que já pesquisei esses novos anticoagulantes, tipo o clopidogrel, que são do vioral, basta que o NR seja normal, não há nenhum problema, não precisa suspender. Eu confesso que não pesquisei com o Varfarin, mas acredito que se o NR estiver normal, não vai haver problema, mas isso é uma questão de checar na literatura, acho que esse não é um problema, o que eu vejo de problema aí é usar o antigiogênico numa paciente que tem um quadro de coagulação grave, embora ela esteja tratada, mas que teve a aprovação do clínico, confesso que eu torci para ele não aprovar, porque eu fiquei com medo. Ela tem 20, 25 nesse olho, tem 20, 20 no outro olho, a expectativa dela de vida é curta, mas se fosse para tratar, trataria com a Elia, conforme o estudo plântico, uma dose de ataque, depois PRN. Na verdade, eu não faço PRN nesses casos, nesse caso eu continuo bimensal e só suspendo se tiver reabsorção completa do fluido. Se não tiver reabsorção completa, depois de três tratamentos bimestrais. Continuo bimensal. Se não tiver reabsorção, continuo bimensal. Você não reduz para mensal? De acordo com o Planet, não. Continuo com ele cada oito semanas. Mas é que o Planet é uma orientação, eles têm um protocolo, a gente não tem protocolo. Imagina que o paciente não responda. Se não responder, quer dizer, continuar com fluido. É que se não responder para ela, ela tem 20, 25 de visão. Não, eu digo que o paciente não vai melhorar nada. Ah, então depende da visão. É, poderia voltar para uma aplicação mensal. Mensal, sim. Sim. Agora, teria outras opções, tratar de trocar de anti-VGF, se bem que não é o que os estudos mostram que seria a melhor opção. Eventualmente, seria o broluxizumab, que aí eu pensaria de jeito nenhum numa paciente que já é complicada, com o broluxizumab. poderia voltar para a mensal, se ela não reabsorver o fluido com três injeções de ataque mensais. Mas, assim, o que eu vejo, eu acho que nunca vi nenhum caso que não respondeu, pelo menos parcialmente, a Elia. Mas, acho que sim, voltaria para o tratamento mensal se não houver uma resposta completa. Perfeito. Então, eu acho que, só para fechar aqui, eu acho que teve uma concordância, teve uma unanimidade em todas as questões aqui, certo? A gente precisa de outros exames? Idealmente, você tem que ter uma avaliação multimodal. Mas, eventualmente, com alguma dificuldade de fazer endocyanina, seja pelo custo ou pelo risco, como nessa paciente, o OCT tem características específicas para fazer o diagnóstico de polipoidal. A gente já mostrou isso no artigo no ano passado. Qual a droga? Preferencialmente o Aelia. Como vocês comentaram, os resultados do Planete são mais adequados, mais convicentes no Aelia em comparação com as outras drogas. A gente ainda não tem os resultados adequados de publicar o Brulocizumab para ter essa comparação. Dose de carregamento PRN pode variar, de acordo com a disponibilidade do paciente. A gente pode fazer das duas formas. Liberação do clínico é muito importante para qualquer paciente que tenha fator de risco, para a gente não se preocupar com problemas legais depois, que isso pode acontecer. Idealmente, com um bom relacionamento com o paciente e com a família, dificilmente vai acontecer alguma coisa, mas acho que seria o ideal. não precisa suspender o anticoagulante. Como a Clédia falou, a gente depende do... Se o NR for normal, a gente não tem que mexer com isso. Idealmente, eu acho que por questões de segurança, e tem uma pergunta aqui, acho que da Amanda, no bate-papo, se a gente faria em centro cirúrgico ou consultório, acho que todas as pessoas fazem um ambiente com resguardo, com centro cirúrgico. Os americanos fazem muito em consultório, mas eu não acho a melhor forma de fazer pelo risco de contaminação. Aqui, alguém faz em consultório? Foi a pergunta da Daniela. Algum de vocês? Não, eu faço em consultório cirúrgico. É. Quem faz em consultório? Alguém faz em consultório? Não. Então, Daniela, ninguém faz em consultório. Então, todo mundo faz em centro cirúrgico ou num formato semelhante a centro cirúrgico, certo? Mas aqui, eu acho que uma das preocupações de fazer um centro cirúrgico era por causa da doença de base dela. Daí não faz diferença. Esse centro cirúrgico, onde a gente faz, pelo menos onde eu faço, tem lá um anestesista, mas não tem nenhum recurso. É centro cirúrgico ambulatorial. É. Mas eu acho... Não tem risco dela ter nenhuma complicação no momento da aplicação. Se for para ter complicação, vai ser depois, né? Exatamente. Vai ser o evento tromboembólico. Exatamente. Mas para a questão de segurança, não clínica, mas segurança do procedimento, é melhor fazer, não sei, cirúrgico, certo? Agora, uma coisa que eu vou colocar aqui, ela não tem uma coroide muito grossa, ela tem um paquivazo, aparentemente, embaixo do pólipo, mas com toda essa situação clínica, se a gente tivesse disponibilidade de PDT, alguém pensaria em PDT para evitar o uso do antiegiogênico? Então, eu acho que seria uma outra, uma alternativa, mas eu acho que PDT é... O custo é muito alto. Se a gente tivesse, é... Vamos supor que a gente tivesse no HC, numa situação como essa, onde ela tem potencialmente um risco clínico, será que PDT... Não tinha pensado nisso, nem me passou pela cabeça, só agora. Estou pensando se... Seria uma alternativa, né? Seria, né? Mas o problema é o PDT sem o antiegiogênico. Se você fizer o PDT com o antiegiogênico, você tem um resultado melhor. PDT sem antiegiogênico tem resultado inferior. Então, eu não pensaria. Eu pensaria o tratamento com o antiegiogênico e o PDT como tratamento complementar na falência de você conseguir melhorar com o antiegiogênico. com a situação clínica. Vamos supor que o... É, mesmo com essa situação clínica complexa que ela tem, eu confesso que eu fiquei muito assustada de vê-la. Ela é muito, muito debilitada. Muito, muito debilitada. E com o histórico de eventos tromboembólicos que acho que eu nunca vi igual também. É. Mas, mesmo assim, eu acho que, primeiramente, o que a gente tem que olhar, a nossa visão inicial, é como melhorar, qual a melhor forma de melhorar a visão dessa paciente, né? E, obviamente, de forma complementar, a gente tem que ver qual o risco que vai ter com a primeira opção de procedimentos, né? Então, a gente tem que conversar com o clínico e decidir. Os clínicos, por outro lado, puxam pro lado deles. Não, não faz ninguém que tenha o mínimo risco, né? É difícil isso. Minha surpresa, esse daí liberou tranquilamente. É, que bom. Então, a gente já pula essa questão. A gente já tem liberação e tu faz anti-angiogênico. Eu acho que o risco dela, eu, pessoalmente, acho que é um risco pequeno, né? Então, é claro que quando você fala que os anti-angiogênicos têm um risco muito pequeno, você faz estudos populacionais, estudos com nível de evidência, mas os pacientes não têm os fatores de risco que essa paciente especificamente tem. Porque esses pacientes eram excluídos do estudo. O paciente com AVC ou infarto agudo de miocardio são excluídos dos protocolos, né? Eles não entram. Tem um fator de risco, você não vai entrar no estudo. Então, esse paciente é um paciente que não entraria em nenhum protocolo de estudo de polipoidal. Então, ele não está representado, né? Não, não. Mas vai perder a visão ao ser não tratado. Mesmo jeito, certo? Sei. Não sei quanto tempo eu lá vai viver também. É isso que, enfim. Ah, eu sei. Tem várias considerações. Eu acho que o ideal é conversar com o paciente e decidir juntos o tratamento. Olha, se você não tratar, você tem um risco muito grande de perder visão. Pode ter uma hemorragia se não reduzir esse tamanho de polipo, por exemplo, e perder visão. Eu tenho dois pacientes que eu sigo, eu sigo muitos pacientes com polipoidal, mas tem dois que perderam a visão de uma forma irreversível por hemorragia, por terem vários pólipos grandes e não tem PDT disponível para fechar esses pólipos. Não fechou com antiegiogênico, com uma Fibersep. E se perderam a visão de uma forma irreversível. Uma forma de perder visão é ter hemorragia maciça com polipoidal. Hemorragia maciça é enorme. Sangra no vítreo, sangra na retina inteira. Então, essa é uma outra forma de perder visão se você não tratar, né? Mas, assim, eu acho que a conversa com o paciente determina, eu acho que é fundamental. Se o paciente tem risco, tem medo, você não vai exigir que ele faça o tratamento, né? Uma observação. Não, com relação à avaliação de risco de sangramento, né? Essas hemorragias maciças, a endocenina, não nesse caso, mas ela pode ser útil, né? Quando ela revela o pólipo pulsátil ou algo assim, né? É o pólipo pulsátil e muitos pólipos. Esses são os fatores de risco para ter sangramento maciço. E a gente consegue ver na endocenina, pelo menos múltiplos pólipos, a gente consegue ver. O pólipo pulsátil você precisa ter um vídeo para ver, né? Mas é isso mesmo. Também débitos muito altos, muito grandes, né? Com irregularidade na superfície, são os pólipos que mais, os débitos que mais rompem com pólipo. Mas aí a gente está falando de hemorragia pelo próprio pólipo, né? Ah, sem tratamento. Certo? Sem tratamento, falei disso. Então, vamos continuar? Vamos fazer uma revisão? Então, eu acho que todas as questões foram discutidas aqui. Eu acho que tem uma pequena variedade de respostas e a gente pode rever isso, então, com a revisão. São 10 minutos de revisão, tá? No máximo. Vai lá, Guilherme. Tenta correr, então, professor. Falando sobre a polipoidal, a gente vai focar mais no diagnóstico não baseado na endocenina ainda. Então, ela é uma doença vascular da coroide, caracterizado por essas dilatações aneurismáticas, né? Essas lesões polipoidais mais a rede neovascular ramificada que formam esse complexo polipoidal. É uma variante infrequente da DMRI. Faz parte do espectro para a coroide, 60% dos casos. A espessura da coroide está diretamente relacionada à área da lesão polipoidal. Isso indica, de certa forma, o tratamento para a gente. Também, maior a espessura da coroide responde melhor ao PDT. Então, existe um risco grave, um risco alto de hemorragia maciça chegando até 30%, muito maior que na DMRI, e maior em polipos que não regrediram o tratamento e maior em polipos tratados apenas com PDT. Sobre o tratamento, rapidamente, a Flibercept, ele demonstra uma regressão semelhante do polipo quando comparado ao Ranibuzumab, mas ele proporciona um maior ganho de letras, segundo o estudo Planet. O Everest, em 2012, ele concluiu que grupos tratados com PDT ou associação dele com anti-VGF, eles apresentavam uma maior regressão das lesões quando comparado ao grupo de apenas anti-VGF. O Everest 2, então, ele conclui que existe um maior ganho de acuidade visual, um menor número de injeções ao longo dos dois anos de segmento, grupo de tratamento combinado quando comparado àquele apenas com o Ranibuzumab isolado. E o Planet, por fim, ele conclui, ele faz injeções de Aflibercept a cada oito semanas e para aqueles não-respondedores que o respondeu a 20% dessa amostra, eles fazem um tratamento com PDT e placebo, eles concluíram que o placebo foi não inferior ao PDT nas variáveis acuidade visual e regressão dos pólipos para esse subgrupo. Então, sobre diagnóstico, existem os clássicos, segundo o estudo Everest, que exige uma lesão hiperfluorescente focal antes dos seis minutos endocianina mais um desses seis critérios baseados na fundoscopia e três deles também baseados na endocianina, então estudos mais recentes eles tentam fazer o diagnóstico a partir de achados apenas tomográficos e nesse contexto são dois dos maiores estudos, os dois publicados pelo mesmo autor, primeiro no RET em 2019, que foi um estudo comparativo, transversal, tinha como objetivo avaliar a eficácia do OCT e também da sua combinação ao CTA no diagnóstico diferencial entre o pólipo e a DMRI, comparando sempre a endocianina padrão UR. Então os pacientes eles eram avaliados em dois steps, aqueles que apresentavam dois G3 sinais sugestivos ao OCT, entre eles o sinal da dupla camada, descolamento do EPR entalhado em uma estrutura oval subretiniana, então esses pacientes apresentavam características sugestivas de pólipo em 82% daqueles que realmente apresentavam pólipos à endocianina, mas ao mesmo tempo em 48% de pacientes com neoscolarização secundária de MRI, ou seja, uma alta sensibilidade mas baixa especificidade. Mas para esses pacientes suspeitos era realizado o OCT-A e sinais sugestivos de pólipo era o sinal localizado do hiperfluxo subretiniano ao OCT-B-scan e um hiperfluxo também mais nodular na retina externa na imagem anface. Esses achados aumentavam a especificidade para 100%, mantendo uma alta sensibilidade de 82%, apenas baseado em OCT e OCT-A. Aqui alguns achados, o pólipo mais agudo, mais alto, pólipo empalhado e aqui embaixo o sinal da dupla camada a gente vê na imagem anface um hiperfluxo mais nodular também mais localizado. Lembrando que esse fluxo varia por algum motivo dentro do pólipo, então algumas imagens podem não sugerir esse hiperfluxo, mas mapeando bem a região ela pode aparecer. Então, esse segundo estudo, quase uma continuação daquele, é realizado por um grupo de experts que avaliou características diagnósticas baseadas no OCT e na fundoscopia também para tentar fazer o diagnóstico diferencial entre pólipo e DMRI neovascular sem que fosse necessário o uso da endocenina. Então, é uma corte baseada em 80 olhos. O objetivo primário além dessa diferenciação era definir consensos de nomenclatura. Nesse estudo eles definiram os termos de lesão polipoidal, rede vascular ramificada e eles sugeriram então nove critérios que eram bastante sugestivos específicos para uma lesão polipoidal. E a combinação de três desses critérios então apresentava uma curácia diagnóstica de 90 por cento para esses pacientes para essa amostra estudada. Então, aqui alguns dos critérios esse pad mais com pico agudo lesão em anel subretiniana esse pad de aspecto mais multilobular como o nosso de hoje sinal da dupla camada uma coroide mais espessa fluido subretiniano e esse complexo elevado na imagem anface do OCT. E a fundoscopia também essa hemorragia subretiniana e esse nódulo alaranjado. Então, ele traz a curácia de cada um desses achados isoladamente e também em associação. A gente vê que com dois critérios maiores preenchidos o paciente apresenta 82 a 89 por cento de curácia chegando até 90 quando três desses critérios maiores estavam presentes. E aqui mudando de assunto agora a gente vai falar sobre a segurança o perfil de segurança dessas injeções só introduzindo elas são procedimento mais realizado na oftalmologia. Não existia ou não existe até agora nenhum consenso em relação a esses efeitos adversos sistêmicos. O fato é que imaginava-se que o Bevacizumab apresentava um risco um pouco maior relacionado a esses efeitos sistêmicos. Ele está mais presente na concentração plasmática após a injeção intravitra comparado aos outros anti-BGFs mas por fim no ano passado surge uma meta-análise que avalia 74 clinical trials já publicados tentando buscar a resposta para essa pergunta qual é a segurança sistêmica dessas drogas quando injetadas intravitra para pacientes com DMRI retinopatia diabética e oclusão de via central principalmente com o objetivo primário avaliar eventos cardiovasculares maiores e a mortalidade total e como objetivo secundário hemorragias não-oculares eventos adversos graves e cardiovasculares menores então eles compararam principalmente anti-BGF ao controle isso ocorreu em 37 dos trials e como comparações secundárias então anti-BGF com anti-BGF os regimes de tratamento e as doses de tratamento aqui algumas informações relevantes apenas 14% desses ensaios eles tiveram como objetivo primário avaliar esses efeitos adversos então o Faloupe variou de acordo com a com a patologia eles 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 incluíram estudos apenas com um acompanhamento de seis meses 45% desses estudos eles excluíram por algum motivo pacientes com drogas com doenças cardiovasculares 58% desses estudos também eles eram patrocinados pela indústria e a maioria deles apresentava pelo menos um risco moderado de viés segundo os autores dessa meta-análise mas eles concluíram que anti-BGFs não aumentaram o risco de eventos cardiovasculares maiores ocorreu um descreto aumento da mortalidade em pacientes com retinopatia diabética o anti-BGF ele aumentou o risco de hemorragia não ocular comparado aos controles e essa associação foi mais verdadeira em pacientes com DMRI em uso de Bevacizumab embora eles afirmem que a qualidade dessa evidência seja considerada baixa com alto risco de viés então ouvindo o discreto aumento do risco de eventos adversos graves com Bevacizumab comparado ao Hanibizumab não houve diferença estatisticamente significativa entre as doses dos medicamentos nem entre os regimes então fazer PRN ou tratar estender não diminui teoricamente o risco comparado aos regimes mensais um ponto forte é uma meta-análise completa bem recente com limitações esses objetivos primários avaliando essas complicações sistêmicas apenas três estudos esses métodos heterogêneos de descrição dessas complicações utilização apenas de dados publicados não possível viés de publicação e exclusão de pacientes com riscos cardiovasculares em quase metade da amostra mas eles concluem os autores que anti-VGF não estão associados ao aumento de eventos cardiovasculares de forma geral nem a outros eventos adversos graves nesse contexto rapidamente só citando esse estudo do ano passado também publicado no JAMA que compara então a segurança da injeção em consultório e em centro cirúrgico então a meta-análise de 31 estudos mais de 1 milhão e 200 mil injeções incluíram clinical trials curtas comparativas não randomizadas estudos transversais e série de casos com o objetivo primário então comparar a endof com ou sem cultura positiva nesses dois ambientes com o objetivo secundário comparar outras complicações oculares e sistêmicas nesses dois ambientes então resultados e conclusões não existiram diferenças estatisticamente significativas entre as taxas de endof nos dois ambientes não existiram também diferenças entre as outras complicações oculares e sistêmicas foram bastante raras de 1 para 10 mil ou menos as taxas de endofthalmite com cultura positiva foram discretamente maiores nas injeções realizadas em consultório e os micro-organismos variavam também entre os dois ambientes então pacientes jovens de sexo feminino eles eram fatores de risco para endofthalmite e eles trouxeram como uso a boa anticepsia e das embalagens e o pré-carregamento das seringas como fatores protetores eles concluem ainda que são resultados que não determinam se a segurança de fato ela é traduzível para outros países em desenvolvimento em outros contextos mas concluem que a taxa de endofthalmite suspeito comprovada ou outras complicações após as injeções ela foi igualmente baixa nos dois ambientes como um adendo e um alerta a gente procurando material suplementar trazido pelo artigo vê que a maioria das injeções a maioria dos trabalhos realizou injeções seguida de antibiótico profilático tópico o último assunto hemorragia intraocular após injeções intravitres então quatro estudos avaliam essa ocorrência esse primeiro avalia a anticoagulação sistêmica essas hemorragias em pacientes com DMRI então estudo retrospectivo uma série de casos com 1700 injeções hemorragias intraoculares ocorreram em 0,25% da amostra e não houve diferença estatisticamente significativa entre pacientes com incêndulo de anticoagulantes esse segundo estudo analisa essas complicações hemorrágicas especificamente em pacientes com polipoidal uma série de casos retrospectiva também 54 pacientes recebendo ranibizumab eles dividiram em dois subgrupos aqueles com pólipos maiores de 15 milímetros quadrados e aqueles com pólipos menores hemorragia ocorreu em 8% da amostra todas após a primeira injeção do medicamento e todas dentro da primeira semana da aplicação então o risco de hemorragia em pólipos maiores ele é 4 a 6 vezes maior comparado ao risco em pólipos menores de 15 milímetros e não existiu correlação entre a localização do pólipo algo que foi aventado também não existiu correlação entre as comorbidades e o uso de anticoagulantes e essas hemorragias em pacientes com polipoidal enfim esse terceiro estudo avalia então as hemorragias maculares e os fatores de risco após ranibizumab para DMRI também estudo multicêntrico 220 pacientes com objetivo primário avaliar a hemorragia macular dentro de um mês da aplicação ela correu também em 8% da amostra eles trouxeram apenas como fator de risco diabetes e associação diabetes mais hipertensão não houve significância estatística que sugerisse então o uso de anticoagulantes como fator de risco embora ela tenha ocorrido em um número maior de pacientes sem uso das medicações esse quarto estudo ele avalia complicações hemorrágicas após injeções de bevacizumab e ranibizumab em pacientes já anticoagulados então estudo retrospectivo mais de 3.100 injeções aplicadas em pacientes em uso de varfarina clopidogrel AS também em grupo controle e nenhuma complicação hemorrágica foi notada os quatro estudos eles concluem então que o risco de hemorragia intraocular após a injeção intravitra é de anti-VGF ele é baixo e não estatisticamente diferente entre pacientes com e sem uso de medicações anticoagulantes por fim como mensagem o ACT ele demonstra uma alta curácia no diagnóstico de polipoidal isso torna a nossa dependência da endocina menor e essa recente meta-análise ela demonstra que não existem estudos ou bustos que comprovem associação dessas injeções de forma geral a complicações cardiovasculares maiores ou outros efeitos adversos sistêmicos graves da mesma forma existe essa meta-análise que comprova também que de forma generalizada e não estratificada por grau de desenvolvimento do país que não existem estudos robustos também que comprovem o maior risco de complicações locais e sistêmicas em injeções intravitras realizadas em consultório quando comparada daquelas realizadas em centro cirúrgico então o risco de sangramento ocular também grave após a injeção intravitra de antifgf em pacientes com DMRI ou polipoidal ele é baixo e ele provavelmente não está associado ao uso de anticoagulantes bom era isso obrigado ótimo Guilherme excelente a revisão parabéns ótimo pode compartilhar a tela aí o Fábio já entra com a imagem obrigado Guilherme excelente alô tá vendo a imagem sim pode colocar em tela cheia agora só um minutinho tentar tirar aqui boa noite meu nome é Fábio Marinho sou residente do terceiro ano aqui do serviço hoje vou apresentar a imagem da semana gostaria de agradecer ao doutor Sérgio Pimentel e à doutora Luísa Milene pela ajuda na elaboração da apresentação bom vou apresentar dois casos sendo o primeiro caso de uma paciente do sexo feminino oito anos de idade caucasiana veio para uma consulta de rotina sem nenhuma queixa a qualidade visual de 20 e 20 em ambos os olhos a biomicroscopia não tinha nenhuma alteração porém no exame de fundo de olho apresentava as seguintes alterações o segundo caso é de um paciente do sexo masculino 33 anos de idade caucasiano também e também foi para um exame de rotina sem nenhuma queixa sendo a qualidade visual 20 e 20 biomicroscopia sem alterações e com o seguinte fundo de olho relatado diante dessas duas imagens de retinografia gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas então só com essa avaliação de fundo de olho alguém arrisca um diagnóstico? eu noto que são alterações semelhantes numa menina de oito anos e num paciente de 33 anos né? não? só pela retinografia? algum diagnóstico diferencial? uma doença sistêmica de depósito? não então um diagnóstico diferencial seria esse qual doença de depósito? gangliosíde? é seria mais difuso as gangliosidosis né? a amiloidose alguma coisa assim mas só pelas fontes é difícil amiloidose o aspecto é diferente mas mas doenças mitocondriais talvez talvez pudesse fazer um diagnóstico diferencial sim mas ótimo né? mas sistemicamente eles não tem alteração tá? pensando em diferencial algum depósito de alguma toxicidade alguma droga que estejam usando? que droga especificamente você pensaria? as drogas que fazem esse depósito não são pra essa faixa de idade nem pra homem né? tamoxifeno alguma coisa assim isso então tamoxifeno um diagnóstico diferencial certo? boa hipótese então toxicidade certo? importante a gente falar dos diagnósticos diferenciais o diagnóstico em si é interessante tal mas talvez seja mais importante a gente falar dos diferenciais então pelos casos de calcinose depósitos de cálcio na espessura da retina ou alguns são nos vasos ótimo aí tem que ter insuficiência renal alguma coisa associada que seria um outro diagnóstico diferencial perfeito perfeito alguma outra coisa que vocês lembram com essas alterações puntiformes esbranquiçadas ao redor da região fluvial? se fosse um paciente um pouquinho mais velho com 50 mais de 50 anos talvez ou até com 33 Mactel tipo 2 é eu podia pensar em Mactel até Mactel 1 né podia ser exudato isso daí não mas não é exudato isso aí e Mactel tipo 1 é mais temporal né Mactel 2 também não dá para pensar nessa descrição não é mas eu acho que os cristais se a gente for pensar sem as outras alterações que é incomum né sem os vasos em ângulo reto sem a alteração acinzentada da forma seria uma coisa para se pensar certo? certo né mas a gente ainda está frio para o diagnóstico desse caso aqui mas tá bom então tem vários diagnósticos diferenciais então vamos seguir na avaliação multimodal Fábio se você quiser mostrar eu acho que você tem o ACT para mostrar né seguindo na avaliação seguindo na avaliação multimodal a gente tem o resumo do caso dos dois casos da paciente do sexo feminino a retinografia dela temos a autofluorescência e o exame de ACT e agora o paciente do sexo masculino também com a seguinte retinografia a autofluor e o ACT com os seguintes achados gostaria agora novamente de abrir para novas hipóteses muito bem então a gente localizou essas alterações vibranquiçadas na superfície interna da retina certo? essas lesões aparecem na autofluorescência como pontos hiperautofluorescentes alguma pista de diagnóstico aí? não seria o caso mas eventualmente uma fase muito inicial de um amartoma retiniano amartoma? qual amartoma? difícil pensar no amartoma aqui ainda retiniano eventualmente eles podem se apresentar com uma um quadro hiperreflectivo superficial hum tá talvez um um glioma é isso ou uma aqui é difícil é uma alteração linear né não tem nenhuma outra nenhuma outra alteração né então aqui tem uma outra hipótese aqui o Tomás falou de de tamoxifeno então tamoxifeno já foi dito aqui mas a lesão é muito superficial aí né então quando a gente vê essa avaliação multimodal nenhum dos dois usava é uma menina muito jovem para usar tamoxifeno e para um homem de 33 anos é incomum também o uso de tamoxifeno tá mas pensando especificamente nesses casos mas entra como diagnóstico diferencial amplo né é é é é é difícil né esse diagnóstico é uma é uma alteração bastante incomum então Fábio pode seguir bom a hipótese diagnóstica para os dois casos relatados foi de Y. Fóvia Y. Fóvia seguindo para a revisão foi relatado por Yoko Tustuka em 1997 sendo o primeiro relato então é uma alteração recente documentada onde no artigo publicado na American Journal ele relatou 30 pacientes sendo 28 desses pacientes com alterações bilaterais todos japoneses com uma idade média de 64 variando entre 53 a 73 anos sendo uma média de idade diferente dos dois casos apresentados anteriormente onde esses pacientes eram investigados para buraco macular devido a essa alteração anelar próximo à região da fóvia branco amarelado simulando um pseudo buraco onde esses múltiplos pequenos pontos brancos amarelados estavam organizados de forma anelar eram bilaterais e tinham uma acuidade visual preservada em todos os pacientes a patogênese no artigo na discussão ainda era desconhecida na época e ainda hoje continua desconhecida a prevalência real ela pode ser muito mais elevada do que o relatado porque são alterações assintomáticas e descobertas no exame de rotina dos pacientes a relação desses 30 pacientes eram 2 para 1 para mulheres e achavam que tinham alguma relação com a idade no primeiro momento dando sequência logo em sequência em 1998 foi publicado um relato de caso de uma paciente afro-americana de 80 anos que passou também por uma consulta de rotina ela já tinha um histórico de oclusão do olho esquerdo e no olho direito que era 20 e 30 devido a uma opacidade de cápsula posterior ela apresentava as seguintes alterações alterações branco-amareladas na região da foveola distribuídas em formato de anel na autofluor também essa hiperauto e na angioflorescenografia não apresentava alterações e aí em 2012 foi feito o primeiro trabalho com 3 3 pacientes onde relataram através do ACT as alterações da Y-Dot-Fovia onde foi apresentado material hiperrefletivo nas camadas internas da retina se tendo a principal hipótese desse trabalho que essas alterações eram devido a uma atração vitrofovial de leve a persistente porém essa hipótese não foi levada em consideração futuramente foi somente uma possibilidade e devido a isso novos estudos são necessários para definir a patogênese a prevalência e os fatores de risco para desencadear essa alteração encontrada bom e aí nessa entidade quando foi avaliado esses pacientes existiam vários diagnósticos diferenciais como a gente estava discutindo aqui sendo a doença de BESH na fase viteliforme uma das doenças aventadas distrofias masculares doença de Stargate doença de depósito de Sosomal como Niemann-Pick como Thysax e o próprio buraco macular que eram os pacientes que estavam sendo investigados para isso porém na realidade eram somente esses pontos hiperrefletivos na região da fóvea devido a isso muitos estudos ainda são necessários para identificar a patogênese as condutas ainda são expectantes não tem nenhuma alteração clínica somente um achado num exame de rotina desses pacientes bom não tem muitos relatos ainda na literatura muitos artigos basicamente seria isso obrigado tudo bom Fábio então vai dar fóvea bastante incomum poucos artigos publicados mas é interessante principalmente como a gente saber dessa alteração rara e principalmente discutir o diagnóstico diferencial ótimo Fábio se puder compartilhar então a gente vai falar do artigo agora o artigo apresentado é o resultado de um ano do kite do castrel para brulucizumab no edema macular diabético o mais importante é que essa droga é eficaz no tratamento do edema macular diabético e com pouco risco diferentemente do que a gente viu para a degeneração macular relacionada à idade isso é um estudo de fase 3 a toxicidade o risco de vasculite oclusiva se detectou num estudo de fase 4 para o DMRI né então tem essa observação e o Iago vai comentar então Iago pode apresentar tá certo boa noite a todos bom como o professor disse eu vou apresentar aqui um estudo sobre o brulucizumab no uso do edema macular diabético feito por Crestel e Kite que avaliou os resultados após 52 semanas meu nome é Iago Bastos eu sou arredor de serviço queria agradecer ao professor Sérgio pela escolha do artigo e ajudando a elaboração bom a gente sabe que o edema macular diabético hoje em dia é a principal causa de perda de visão na população economicamente ativa e desde os estudos Rise and Ride e Vive de Vista a gente sabe que os anti-BGF são um tratamento de escolha novos tratamentos são buscados de forma contínua para melhorar a resposta dos pacientes para reduzir a frequência de visitas e de injeções e para ter uma manutenção da função visual desses pacientes nesse sentido os estudos sobre o brulucizumab mostraram que era possível levar mais droga em cada injeção intrapíteria e que essa droga teria uma maior penetração tessidual com uma maior duração porque a gente percebe aqui nessa imagem que o brulucizumab é um anticorpo de cadeia simples e ele é muito mais leve quando a gente avalia aqui o peso molecular D em comparação aos outros anti-BGF que nós temos disponíveis os estudos são dois estudos de fase 3 que visaram avaliar a eficácia e a segurança do brulucizumab eles incluíram pacientes com acuidade visual entre 78 e 23 letras com uma espessura central maior ou igual a 32 micrômetros que não tivessem retinopatia diabética proliferativa e também não tivessem tratamento prévio como eu disse esse estudo agora vai avaliar o resultado em 52 semanas mas o objetivo dele é avaliar os resultados com 100 semanas de tratamento nos dois estudos foram comparados está sem água está sem som em 12 a cada 4 semanas e em seguida a cada 8 semanas já o brulucizumab tinha um intervalo de 6 semanas nas loadings e depois a ideia era fazer a cada 12 semanas contudo depois das loadings em 12 se no primeiro ciclo de 12 semanas o paciente apresentasse alguma atividade ou seja perda maior ou igual a 5 letras com aumento da espessura do subcampo central comparado com a semana 28 esse intervalo era diminuído para 8 semanas em relação ao desfecho primário ele focava na mudança da acuidade visual com correção na semana 52 comparado com baseline e haviam vários outros desfechos secundários todos relacionados com a posologia da medicação efeitos adversos e a acuidade visual aqui nos resultados a gente vai destacar alguns deles primeiramente quando a gente avalia a média de letras ganhas a gente percebe que no estudo de Crest o brolucizumab foi inferior enquanto no de Crest o brolucizumab foi superior quando a gente avalia de outra forma os pacientes que tiveram um ganho maior ou igual a 15 letras ou que atingiram 84 letras a gente percebe no estudo de Crest que a dose de 3 miligramas foi inferior mas a dose de 6 miligramas do Aflibercept foram equivalentes já no estudo de Kite a gente percebe que o brolucizumab foi superior ao Aflibercept como esse estudo era para avaliar a não inferioridade a gente percebe que a dose de 6 miligramas não foi inferior porque a dose de 3 miligramas foi em relação à espessura do subcampo central a primeira forma de avaliar isso é a quantidade de pacientes que atingiu o valor menor do que 280 micrômetros no subcampo central e aí a gente percebe que com relevância estatística no estudo de Crest apenas a dose de 6 miligramas atingiu esse objetivo contudo a redução média não teve uma diferença relevante já a Kite percebeu a superioridade tanto da quantidade de pacientes que chegou em menos 280 quanto na redução média quando a gente avalia como foi essa resposta ao longo do tempo nos dois estudos no início a gente tem uma queda bem significativa da espessura que depois se mantém a partir da 20ª semana Crest eu vi que todas as duráveis foram similares mas para a Kite o Brolossizumab foi superior com exceção da semana 36 outra forma de avaliar esses resultados anatômicos é a quantidade de pacientes que permaneceu com líquido sub- ou intrarretiniano depois das semanas 32 e 52 e a gente percebe aqui que com relevância estatística os subgrupos que utilizaram Brolossizumab foram superiores aos que usaram Afliberset outros resultados importantes principalmente no que tange a posologia das medicações a gente percebe que foram avaliadas a probabilidade do paciente se manter com um intervalo de 12 semanas a média de injeções intravíteras realizadas e a quantidade de pacientes que teve uma melhora maior ou igual do que dois estepes no ETDRS DRSS para Crest as drogas tiveram tanto a dose de 6mg quanto o de 3 tiveram valores parecidos da probabilidade de se manter até 12 semanas a média de IVTs foi igual de 7 e a quantidade de pacientes que teve essa melhora nos estepes do ETDRS foi por volta de 30% Caete encontrou um valor um pouco inferior para a dose de 6mg mas com a mesma média de IVTs e com também uma quantidade parecida de pacientes que tiveram melhora em dois estepes quando a gente faz uma avaliação mais detalhada e assume apenas os pacientes que no primeiro ciclo de 12 semanas não precisaram passar para o outro grupo de 8 semanas esse número cresce significativamente em relação ao aflibercept a gente percebe uma maior média de IVTs e uma quantidade inferior de pacientes que teve essa melhora nos estepes do ETDRS em relação a eventos de interesse que a gente sabe que são uma preocupação grande com o uso do broluxizumab a gente percebe que em relação a inflamação ocular no estudo de kite o broluxizumab foi similar ao aflibercept contudo no estudo de crestal foi superior sendo superior a dose de 6mg quando foi usada uma dose menor em relação a vasculite retiniana não houve nenhum caso nos grupos que usaram o aflibercept e tiveram 5 casos quando nós somamos todos os grupos que utilizaram o broluxizumab em relação a endoftalmit eu acho importante destacar a quantidade de endoftalmit com cultura negativa que podem justamente identificar um processo inflamatório mais exuberante que foi confundido com uma endoftalmit enquanto o cresta não encontrou nenhum caso de endoftalmit no grupo com o broluxizumab 6mg Kite encontrou um mas também encontrou um no grupo que utilizou o aflibercept finalmente chegando nas conclusões a gente percebe que o ganho de letras não foi inferior ao do aflibercept houve um melhor ganho anatômico com o uso do broluxizumab a frequência de eventos adversos de importância foi pequena mas ela é maior do que a do aflibercept foi necessário um número menor de injeções de travitres contudo os dois estudos focaram mais na eficácia do que na segurança das drogas então essa questão da avaliação da segurança do uso do broluxizumab vai acontecer de uma forma em maior escala após a introdução dele no mercado obrigado excelente Thiago o artigo é longo grande o Thiago conseguiu resumir muito bem os principais pontos e isso foi detalhado aí na última no slide das conclusões algum comentário de vocês sobre o Crestel e o Cate eu só queria comentar sobre a segurança eles dizem que a a Mariana oi professor eu não estou ouvindo a Cleide você está ouvindo? eu também não eu também não Cleide se você estiver ouvindo a gente o seu áudio falhou a Cleide estava comentando os resultados do do estúdio fase 3 do Bolo Sismai perdeu o acolá diabético mas sumiu eu acho que a internet dela está com problema então vamos fazer o seguinte quando voltar a internet da Cleide ela complementa aqui tá bom? provavelmente depois da apresentação Mari se você quiser apresentar começar o caso cirúrgico a Cleide em seguida quando ela puder ela complementa o que ela está falando tá bom? tá bom tá bom então boa noite boa noite pra todo mundo eu sou a Mariana Fela do segundo ano vou apresentar o caso cirúrgico aqui da reunião queria agradecer o professor Sérgio Pimentel a doutora Mariana Hollander que está aqui hoje presente disponível para discutir esse caso com a gente doutor Bernardo doutor Tomaz e a doutora Elif então nosso paciente quando ele chegou era um paciente masculino de 46 anos ele teve um trauma contuso com um pedaço de madeira no olho esquerdo há cinco dias estava com uma visão de movimento de mãos tinha um enferma total na UBM tinha uma ciclo diálise uma heredalise uma fragilidade zonular e no ultrassom com a retina aplicada e aí com um mês de história aquele enferma melhorou a cuidade visual foi para 0,1 só que com a evolução do caso depois de um ano a visão piorou com o tadeiro sem face e ficou com uma catarata total aqui nesse vídeo a gente consegue ver aquela fragilidade zonular a facodonese bem importante do paciente e em campo aqui a foto com o paciente deitado dá para ver que o cristalino ele fica ainda mais mais tiltado do que na lâmpada de fenda e aí nesse momento eu queria discutir como abordar a catarata o cristalino como tirar essa catarata muito bem qual que é a melhor técnica para uma catarata densa num paciente com essa alteração zonular com essa subluxação superior de cristalino o que vocês fariam? Hélio você quer comentar? Sérgio eu estou na estrada estou com dificuldade aqui um pouquinho para comentar você desculpa acho que vai ser difícil tá bom André? Bom acho que a faco com o anel endocapstular é uma possibilidade embora seja um desafio grande pelo nível de subluxação do cristalino eu particularmente tenho pouca experiência com a utilização do anel endocapstular eu acho que a Mariana a Holanda talvez possa depois comentar melhor sobre essa parte mas é um caso desafiador eu acho que FIC também seria uma alternativa isso com relação ao segmento anterior eu não entendi se o segmento posterior está tudo bem Mariana o segmento posterior tem ordem como é que você fixaria o tratamento e retiraria essa essa catarata no caso de fazer uma FIC que eu acho que seria uma alternativa possível eu acho que fixaria a técnica tradicional ou hashtag seriam as duas técnicas possíveis outras técnicas como Yamane enfim alguém quer fazer algum outro comentário aqui não e como é com a caneta direto é uma possibilidade também então o que eu faria eu trataria primeiro o segmento posterior tiraria todo o vítreo limparia a base vítreo e daí eu entraria com a caneta de facofragmentação que a gente só tem para 20 gauge então amplio a incisão do 23 tiro trocar amplio a incisão para 20 faço a facofragmentação com a caneta do facofragmentador e daí a gente consegue remover isso rápido com o viterófago esses núcleos são mais difíceis demora mais tempo para você aspirar com ele e a vantagem é que eu não preciso abrir uma incisão corneana para fazer isso por exemplo se eu quiser fazer um Yamane eu entro com a sensor por exemplo eu entro com ela dobrada eu faço uma incisão pequena na corda para fazer uma extracapsular ou intracapsular eu preciso fazer uma incisão maior para tirar esse cristal então o ideal é tirar essa catarata por dentro com a facofragmentação e daí tem várias técnicas como o André comentou pode colocar aí a Yamane que vai ser comentado em seguida a Mariana tem uma experiência muito grande com o Yamane que é difícil você colocar o segundo ártico eu quero que ela comente isso como é que ela qual a facilidade como é que você coloca facilmente o segundo ártico eu tenho preferência para usar a lente a da Bausch Lombi a Creus que você consegue suturar ela na esclera de uma forma mais rápida do que com o hashtag e a lente fica mais segura então fica mais centralizada mas o hashtag é uma outra opção se alguém quiser comentar fazer um comentário cirúrgico eu vi que o John está aqui também se o John tem uma experiência enorme com isso se ele quiser comentar é só comentar mas antes disso eu vou pedir para a Mariana falar de toques aqui do Yamane Mariana você quer falar agora? Dr. Sérgio tudo bom? posso falar agora sim eu inclusive trouxe um vídeo de um caso bem parecido com esse enfim para comentar um pouquinho desse caso da Mari eu tenho recebido bastante paciente com subluxação e a gente também faz muito das crianças com marfana então a gente acaba tendo bastante desse tipo de caso com cristalina às vezes bastante subluxado deixa eu perguntar só uma coisa qual a lente que você usa para o Yamane você tem algumas opções de lente intracolar? eu tenho algumas opções a que eu tenho utilizado assim se eu pudesse escolher qualquer uma das que a gente tem disponível no Brasil eu gosto bastante da lente ZEA 9003 da Johnson's que é a tecnia isoasférica três peças ela por ser asférica ela tem menos desaberração então pequenas descentrações normalmente elas atrapalham menos e ela tem um ático que ele é mais fininho e entra mais fácil na agulha além de ficar com uma bolinha mais perfeita quando cauteriza então essa tem sido minha lente de escolha mas eu já fiz com a maior parte das lentes três peças que tem então com a Type 7 que a gente tem disponível no HC a lente MA60C dá para fazer e a lente sensar também mas dessas a sensar é que tem o óptico um pouquinho mais gordinho então a introdução dele na agulha dessas lentes eu acho uma das mais chatinhas com a sensar mas é uma lente que eu já usei bastante você usa agulha de 29 gauge 29 gauge então para a sensor você tem que usar de 26 é a única forma o óptico não entra ela entra é que entra bem justo a gente fez os testes fora e eu tenho alguns casos fixados com a sensor devo ter talvez uns 7 ou 8 assim que estão bem mas é um pouco mais sofrido mesmo no intra-op você conseguiu introduzir o óptico numa agulha de 29 ele tem então o lumen da agulha de 29 gauge ele tem 0.018 e a sensor ela tem 0.017mm o óptico então entra mas é bem justo eu não sei se engenharia do óptico é reprodutivo o suficiente porque a última lente que eu fui colocar ele não entrou com a 29 e daí dá pra uma 26 uma 26 é que o 26 faz um suco muito mais largo exato o túnel fica largo então acaba tendo que fazer um bulbo muito grande mas ficou bem ficou bem então é uma opção pra quem tem dificuldade é uma opção tem trabalhos publicados com agulha de 26 e de 27 gauge também com uma casuística boa também dá continua esses casos em que tem bastante subluxação o que eu normalmente faço é começar uma rex quando o cristalino tá muito fora assim do lugar eu não faço a rex inteira eu faço só uma pequena abertura e trago o cristalino pra posição com ganchos de cátula eu separei um vídeo aqui pra mostrar deixa eu posso compartilhar a minha tela Marita e depois você volta pode pode deixa eu compartilhar a minha aqui é que é um casinho parecido eu só coloquei ele acelerado porque foi uma cirurgia bem longa deu quase uma hora de cirurgia mas só pra mostrar que ele infelizmente cortou bem o comecinho do vídeo em que o cristalino tava bem fora de posição mas aqui deu pra fazer uma rex não ficou tão grande mas deu pra fazer então a gente trouxe o cristalino pra centralização no olho com os ganchos de cápsula então aqui eu já tinha colocado o primeiro que foi mais importante pra trazer o cristalino pra posição mas pra conseguir fazer uma faco eu coloquei mais dois pra dar um pouquinho mais de sustentação então esse caso era um paciente que ele tinha somente zônula residual na região temporal então isso aqui é um olho direito então a região que tem que tem a zônula aqui é só essa região do lado direito toda essa região do lado esquerdo superior e inferior ele não tinha zônula inclusive quando a gente começou a cirurgia o cristalino ele tava bem inclinado então comecei fazendo primeiro uma vitrectomia anterior pra tirar todo o cristalino que tava na frente todo o vítreo que tava na frente do cristalino daí sim conseguir acessar o cristalino começar uma hexis pra por essa hexis conseguir então encaixar os ganchos e trazer ele pra posição nesse tipo de caso que tem muito muito poucas zônulas só um quadrante ou às vezes até menos o anel ele acaba não tendo um papel tão importante porque ele acaba não conseguindo dar sustentação né o anel normalmente quando tem áreas um pouco menores ele vai muito bem então aqui toda faco foi feita dentro do saco capsular um pouco de dificuldade as manobras todas tinham que ser bem delicadas porque qualquer coisa o saco ele tava bastante solto então somente os ganchos segurando nesse tipo de caso se eu tiver disponível o anel pra fixação do saco são aqueles segmentos né seria uma ótima opção mas infelizmente esse caso aqui é do HC mesmo a gente não tem disponível esses anéis de fixação escleral né então eu optei por depois que terminei a faco realmente comer todo o saco né então daí removi os ganchos e comi todo o saco com o vitreófago mesmo e depois a gente fez então a fixação com a minha mãe então agora aqui tava separando os materiais da o vídeo ficou um pouquinho mais devagar tava separando os materiais da fixação então a gente vai remover os ganchos a gente tinha feito bastante a vitrectomia anterior antes de começar a faco aí completar terminar de comer o saco e completar a vitrectomia anterior então essa única essa região aqui à direita era o único lugar onde tinha um recido de zônula que foi onde demorou um pouquinho mais pra comer o restinho do saco então pra fazer o Yamane eu sempre marco o posicionamento dos ápticos eles tem que estar a 180 do outro né a posição eu prefiro fazer essa posição que fica um pouco mais na diagonal em relação à minha incisão depois eu injeto a lente em cima da íris meço 2mm do limbo 2mm de túnel coloco o primeiro ático dentro da agulha deixo a primeira agulha solta com o ático dentro como ele entra justinho é muito difícil ele escorregar pra fora a marcação do segundo 2mm de túnel e pra mim um dos truques pra colocar o segundo ático é a primeira coisa eu deixo ele externalizado pela incisão principal que eu acho que facilita muito e a segunda coisa é garantir que a lente tenha bastante mobilidade com a primeira agulha mais soltinha pra que você possa empurrar ela um pouquinho pro lado e conseguir ganhar esse espaço aí nesse caso achei que a descentralização não ficou perfeita porque os túneis acabaram ficando um pouquinho assimétricos então eu expus e cortei e cauterizei mais um pouquinho o segundo pra ter uma melhor centralização aí da lente pra finalizar o caso teve a gente garantiu que não tinha nenhuma trave vitra transinolona só pra verificar se não tinha nenhum vitro residual a estrutura das incisões e vou só deixar o vídeo até mostrar lavando a transinolona pra ver o resultado final excelente Mariana você fez o truquezinho do segundo hábito muito rápido eu vou voltar então peraí isso que é o principal eu sei que você operou super bem que você é muito rápida mas esse foi rápido demais eu deixei o vídeo aceleradinho porque era muito longo então explica melhor então vou fazer um passo a passo deixa eu voltar nessa fase aqui a gente tá com a lente eu sempre coloco ela em cima da íris eu deixo você consegue ver meu mouse quando eu movo até aqui? eu deixo o primeiro sempre em cima da íris aqui nessa posição que eu sei que já vai ficar bem oposta que a incisão principal e eu deixo o segundo fora da incisão principal fora do olho aí eu marco dois milímetros do limbo e os dois milímetros de túnel aí então a inserção da primeira agulha o primeiro normalmente não tem dificuldade ele tem uma angulação um pouco mais fácil aqui ele nem entrou de primeira porque eu peguei um pouco na pontinha ele tava escorregando então eu acabei reposicionando ele de volta em cima da íris e peguei novamente essa é a Tecnis? essa é uma MA60AC tá porque esse caso é lá do HC mesmo HC sim é então a colocação do primeiro ático dentro da primeira agulha normalmente cerca de dois milímetros é suficiente e as pessoas às vezes ficam ah mas ele vai deixar solto mas ele não sai fácil então ele fica bem estável lá dentro quando insere normalmente eu vou até a região um pouquinho mais curva ali do ático não passo disso aí eu deixo o primeiro solto tá então eu deixo a agulha solta até empurro um pouquinho pra cá pra lente já ir um pouquinho mais pro lado aqui esquerdo do cirurgião no caso porque a zona óptica assim pra colocar o segundo ático empurrar a zona óptica um pouquinho aqui pra esquerda é o que acaba facilitando pra você ter mais espaço aqui pra movimentação então quando joga joga essa agulha um pouco pra cá então a ponta dela tá indo um pouco mais pra cá né a lente vai um pouquinho pra esquerda e a Mari depois vai mostrar as próprias imagens do passo a passo do Yamane do artigo dele mesmo que mostra a lente indo bem pro lado de cá na hora de colocar o segundo ático então eu deixo ele fora aqui da incisão principal aí eu passo a segunda agulha né então meço ali os dois milímetros mais dois milímetros faço o túnel esse túnel acabou ficando um pouquinho mais curto do que eu gostaria por isso que eu dei uma ajustada final depois mas ele tem que ter os dois milímetros pra lente ficar bem centralizada a primeira agulha tá solta lá você não tá mexendo não ela tá solta tá solta às vezes eu dou só um toquinho nela pra jogar a base dela aqui um pouco mais pra cá pra ponta e um pouquinho mais pra lá pra esquerda isso então a base pra direita e a ponta pra esquerda pra zona óptica sair um pouquinho pra lado esquerdo aí que a gente fica com o espaço bem mais livre pra trabalhar uma outra dica que eu normalmente dou é não deixar o bisel da agulha apontando totalmente pra cima apontando pro endotélio eu deixo ele levemente de lado porque facilita um pouquinho a angulação aqui da entrada então eu pego o ático aqui do lado de fora mesmo do olho eu entro pra dentro do olho com a pinça e com o ático já pego e aí a lente ela vai bem mais pra lá nessa hora mas se você deixa a lente com uma mobilidade deixa essa agulha mais soltinha ela consegue ir um pouco mais pra lá pra meio que dar licença pra você conseguir colocar o segundo ático e com isso normalmente vai bem tranquilo e depois eu gosto de cauterizar um por vez e eu cauterizo o segundo primeiro então eu já coloco e já retiro a agulha do segundo ático seguro e cauterizo e depois cauterizo o primeiro você já teve problema com o oxigênio você desliga o oxigênio ele tá com o campo embaixo tem um fluxo de oxigênio você desliga quando você coloca o cautério não desligo eu nunca tive problema esse cautério o que é problemático é abrir chama normalmente mas esse cautério térmico eu nunca tive problema ótimo e qual cautério você usa? eu utilizo um cautério chama Cautermax ele é um cautério térmico a pilha parece uma canetinha mesmo branca ele teoricamente é descartável mas a gente acaba conseguindo reesterilizar e ele custa cerca de 70 reais dá pra reesterilizando dá pra usar cerca de 10 cirurgias mais ou menos fica baratinho fica então o primeiro depois cauterizou aí o segundo cauterizou e essa cirurgia eu acabei fazendo um pequeno ajuste porque depois que eu coloquei na posição do túnel eu achei que a gente estava um pouquinho descentralizada pra cá isso aconteceu porque o segundo túnel acabou ficando um pouquinho mais curto que o primeiro então ele não completou os dois milímetros e com isso o ático ao invés de ficar mais na horizontal aqui dentro do túnel ele ficou um pouquinho mais nessa diagonal por isso que eu acabei encurtando um pouquinho ele então quando eu preciso fazer algum ajuste aí eu abro a conjuntiva então aqui abri um pouquinho puxei de volta ele estava muito enfiadinho aí eu fui ele com uma agulha aí cortei o excesso pra lente ficar um pouco mais centralizada e cauterizei novamente normalmente isso é bem tranquilo quando tem alguma descentração por conta de assimetrias assim o que costuma causar descentrações é ou a simetria do tamanho dos túneis ou a marcação do 0,180 que não está bem legal fora isso normalmente fica bem centralizado parabéns linda cirurgia parabéns parabéns Mariana ótimo ótimo então Mari continuar depois do caso da Mariana dos comentários desse vídeo excelente que ela mostrou então vou mostrar o seu então aí depois a gente tinha perguntado sobre só fazer a vitória anterior ou fazer a vitória posterior mas você já até comentou que faria toda a parte posterior antes né faria o DVP colocaria o perfil pra proteger a maco o nosso a gente não conseguiu gravar o nosso caso mas a gente tentou comer a catarata com a caneta porque a gente não tem o faco fragmentador né aqui no HC aí o núcleo acabou caindo no vitrio aí a gente fez o DVP colocou o perfluor e conseguiu apesar de ser uma catarata total conseguiu comer com vitriófago mesmo demorou um pouquinho mais mas deu pra comer tudo lá atrás tá aí no pior da primeira semana tá com uma cuidade de 0,15 e ficou um pouquinho centrada mesmo essa coisa de cortar um pouquinho pra melhorar a centralização não sabia vou fazer da próxima vez e ficou um pouquinho centralizada aqui pra nasal e aquela atrofia da íris acaba piorando mais ainda um pouquinho o aspecto sim e então assim pra gente discutir um pouquinho sobre esse suporte de capsular inadequado então assim cada pessoa tem uma preferência muito pessoal de qual técnica fazer qual técnica se sente mais confortável as que a gente conhece mais são essas cinco de Luiz Goretex Net Yamane Handshake cada uma tem as suas vantagens e as suas desvantagens eu queria perguntar quando você tem liotórica ou multifocal que vai pra cavidade vitra lioluxada subluxada se vocês usam alguma técnica específica ou se acabam optando por explantar e colocando uma monofocal eu já usei tórica com a Net e saiu perfeito não sei se eu tive sorte foi um passeio eu já coloquei com a Net tem alguns problemas muitas vezes a lente fica instável então você tem que envelopar abutuar a lente pra ela diminuir essa instabilidade dela mas quando você abutou a lente você usa você usa o fio pra superfície anterior e posterior da lente ela fica adequada então eu já coloquei tórica com a Net já coloquei multifocal com a Net nos dois casos ficou muito bom na multifocal ela ficou com um pouco de miopia mas atrapalha pra longe mas melhora até a visão pra perto são pacientes eu usei as lentes a tórica eu coloquei uma segunda lente mas a multifocal eu já usei a lente que tinha luxado nesse paciente então com a Net dá pra fazer eu já usei o Gore-Tex com a Cruz também é uma técnica acho que a lente fica bastante fixa bastante centralizada mas é uma bagunça grande de fios quando você vai fazer a estrutura e o fio é um pouquinho grosso então na Net você consegue colocar o Prolene nove zeros dentro da esclera no Gore-Tex é mais difícil fazer isso então o fio fica uma boa parte subconjuntival mas você consegue sepultar bem o fio então e o Yamane você viu a técnica que a Mariana tem como é bonito ver ela operar quer dizer se você tem consegue operar muitos casos com a técnica de Yamane acaba sendo cirurgia de eleição porque ela é uma cirurgia que a maior dificuldade que eu vi nela é você colocar o segundo háptico mas com essas dicas que a Mariana deu eu acho que fica mais fácil para se colocar e é uma técnica rápida para fazer né Mariana quando quando dá tudo certo é uma técnica que você faz muito rápido eu já consegui em casos bem habituais a gente consegue fazer em menos de dez minutos é isso mesmo é isso mesmo você já usou alguma dessas outras técnicas Mariana eu acho que a habilidade que você tem para fazer a Mania é a tua técnica de eleição certo? Doutor eu já usei todas na verdade inclusive mais algumas que não estão listadas tem estado bem na moda usar os fios de Prolene agora então Prolene 5.0 para fazer pequenos bulbos inclusive com a Acreos ao invés de usar o Gorotex porque o que acaba impedindo um pouco é o preço do Gorotex a Acreos ela tem um preço acessível mas o Gorotex não então é uma técnica bem semelhante e você utiliza o fio de Prolene 5.0 e o cautério térmico o mesmo cautério do Yamane para fazer um pequeno bulbo então é bem interessante isso pode ser feito também em lentes peça única você passa você pega um Prolene 5 com agulha passa a agulha na inserção do ático com a zona ótica passa a travessa o fio corta a agulha e cauteliza com o cautério e ele fica um bulbozinho e a lente fica bem presa e essas técnicas eu acho que elas normalmente são mais demoradas bem mais do que o Yamane mas elas são um pouco menos dinâmicas então a pessoa consegue fazer passo a passo um pouco mais devagarzinho então elas acabam sendo um pouco mais fáceis nesse sentido que o Yamane é um pouco mais dinâmico tem uma agulha presa ali dentro a outra segurando com a mão a outra segurando com a outra mão então tem que ter mas minha técnica de escolha com certeza é o Yamane hoje em dia ótimo ótimo perfeito perfeito algum outro comentário se alguém quiser comentar qualquer pessoa que tiver com o microfone aberto se quiser comentar então fazer pergunta para a Mariana professor eu tenho uma pergunta assim é o Felipe falando oi Felipe para a Mari Rolander Mari você pode falar qual que é o cautério que você usa ou se você já usou algum outro eu falo sim eu uso o cautério ele chama Cautermax então aqui é a referência da agulha agulha de 29 gouges a que a gente normalmente encontra essa aqui ela é para caneta de insulina ela é bom que ela tem uma boa relação do diâmetro externo com o interno então ela tem 0.3 de externo e 0.18 de interno ela acaba fazendo um túnel mais estreitinho agulhas maiores elas vão ter um lumen maior mas elas também vão acabar fazendo um túnel mais largo a de 27 gouges ela faz um túnel externo de 0.4 já é consideravelmente maior então acaba tendo que cautelizar um pouquinho mais do ático para fazer um bulbo maior para que ele não entre de volta o cautério é esse daqui da foto então é Cautermax ponta fina eu compro sempre pelo Mercado Livre mesmo é só digitar Cautermax ponta fina no Mercado Livre esses forceps algum forceps específico para o que eu tenho então o que desses aqui o jacarezinho dá para usar mas não é meu favorito porque tem que pegar bem de leve esse jacaré ele pode amassar o ático se a pessoa pega um pouquinho mais de emoção que normalmente é o caso esses com ponta larga também são ruins e normalmente o pessoal da retina costuma ter muito esse tipo de pinça que eu não sei se é de limitante ou Eckert esqueci como que ela chama mas essa que pega só na pontinha essa que pega só na pontinha ela é muito ruim porque o ático fica escorregando então o que eu prefiro é essa superior à direita aqui que ela pode ser ou reta lisa ou então com o diamantado que a superfície interna dela é mais áspera para o ático não escorregar mas eu prefiro essa bem delicadinha e reta 23 gaud mesmo perfeito só um comentário a Mari comentou desse detalhe da jacarezinho a técnica que eu uso é o handshake e no começo quando você está muito emocionado mesmo eu já entortei várias pontinhas de ático aí não passa vira uma dor de cabeça porque aí centra, cai quer tombar a lente ainda mais paciente que já está sem vítreo lá na parte posterior eu sinto que a lente fica muito mais instável outra coisa que eu queria perguntar Mari é que quando a gente está fazendo o vitré a gente tem a infusão eu queria até estender a pergunta para o professor Sérgio o que vocês costumam fazer se vocês baixam se no seu caso Mari você coloca um mantenedor de câmera ou de câmera é sobre isso então quando o paciente já é vitrectomizado posterior eu coloco o mantenedor na parte plana mesmo eu coloco a infusão na parte plana eu deixo normalmente baixa a pressão eu deixo de 20 a 25 e eu coloco o metil na câmera anterior eu sei que não vai segurar muito porque o paciente é vitrectomizado mas normalmente esse pouco que eu coloco em cima da íris ali ajuda a manter um pouquinho e principalmente próximo da incisão para ajudar a tamponar um pouco ou não ficar vazando e eu não costumo deixar aberta direto então em alguns momentos eu acabo fechando a infusão principalmente quando eu estou colocando o áptico dentro do lúmen da agulha eu normalmente trabalho com a infusão fechada nessa hora só se o olho eventualmente fica muito hipotônico aí eu ligo de volta mas se não eu prefiro deixar fechada para não ficar vazando pela incisão principal que acaba acontecendo um pouco Obrigado Professor Sérgio o que você deixa de eu deixo a infusão em 20 minutos e eu acho que é uma é uma infusão que que não não atrapalha muito a tua cirurgia e mantém o tônus do olho que é importante também então é basicamente mas eu faço isso porque eu sempre faço a vitré associada em geral quando encaminho o caso quando eu vou operar tem sempre que fazer a vitré que o meu o núcleo está luxado no vítreo então então é por isso que tem essa infusão está sempre na parte plana tá oufi pacientes que não são vitrectomizados completamente só vitrectomia anterior aí eu coloco a infusão na córnea mesmo mas o raciocínio é meio semelhante eu acabo usando muito a infusão na parte plana porque eu tenho assim diversos colegas retinólogos acabam me chamando para participar das diamantes quando tem então apesar de eu não fazer retina não fazer vitrectomia o cenário ali normalmente pacientes trictomizados eu costumo operar bastante outra pergunta eu lembro que na época de residência você tinha algumas pinças de 20 gauge você sente diferença para manipular e fazer esse tipo de acesso pela câmara anterior diferença entre a pinça de 23 e 20 gauge eu prefiro a de 23 mesmo porque ela é mais delicada para manipulação do áticos fora que a de 20 ela acaba abrindo muito as incisões então fica vazando mais ainda porque fica muito aberto quando você entra com a pinça de 20 gauge obrigado Felipe ótimo Mariana eu concordo 23 é mais delicado mesmo para fazer e é ótimo a gente está usando a experiência gigante da Mariana nesses casos de secundário de lente é uma técnica dela e a experiência dela são excelentes novinha assim com a experiência toda e alguma outra pergunta aqui pode fazer pelo bate-papo também Mari você quer continuar? então estou mostrando a lente pelo Yamani a espelha do Brasil que é um pouquinho menor a Mari já falou um pouquinho das lentes que ela prefere usar para fazer o Yamani e aqui você quer ir comentando de novo Mari ou algum outro macete de passo a passo ou posso ir passando? pode ir passando Mari aqui é bem o passo a passo que a gente acabou mostrando já no outro vídeo no vídeo esse vídeo aqui essas fotos na verdade elas são do artigo do Yamani mesmo do que ele fez original em 2017 então aqui mostrando que é bem semelhante ao que a gente faz a posição das incisões deles são um pouquinho diferentes então aqui a gente tem a incisão como se fosse uma incisão de canhoto a incisão principal dá para ver aqui na primeira imagem que o ático está para fora da incisão principal mas seria uma dinâmica parecida porque você tem cerca de 90 graus entre a posição que você está colocando as agulhas e a incisão principal que é isso que é o mais importante para você ter uma manipulação adequada ele mede os dois milímetros com o compasso ele passa o primeiro ático enquanto ele está passando o primeiro ático para dentro do lúmen o segundo continua para fora da incisão principal que é exatamente igual que a gente faz aqui ele mostra a passagem do segundo então ali na imagem C na superior à esquerda o que a gente vê é que quando vai colocar o segundo a gente tem que realmente deixar o primeiro ático dentro da primeira agulha que é o que ele mostra ali para que a zona ótica ela consiga se deslizar com um pouquinho de facilidade a gente precisa ir um pouquinho mais longe mesmo ela precisa se esconder um pouquinho ali atrás da íris para conseguir introduzir ganhar um pouco de espaço para introduzir o segundo ático dentro da segunda agulha e aqui ele mostra a retirada simultânea das duas agulhas mas isso em diversas entrevistas e palestras mais recentes o próprio Yaman ele sugere que não faça essa retirada simultânea não tem muito porquê então é melhor retirar um cauterizar retirar o outro e cauterizar então eu acabo retirando sempre o segundo ático o primeiro cauterizo e depois retiro o primeiro e aqui mostrando então a cauterização é a confecção do bulbo tem algumas pessoas que gostam de medir quanto de ático vai ser cauterizado em torno de um milímetro ou um milímetro e meio mas não tem muita necessidade de fazer essa medição quando a gente tem esse bulbo visível de diâmetro maior do que o diâmetro do ático já é suficiente para que ele não deslize de volta por dentro do túnel e é importante inserir bem dentro ali da parte inicial do túnel para que ele fique não fique causando nenhuma elevação embaixo da conjuntiva para não ter erosão depois apesar de que é muito raro ter qualquer problema de erosão conjuntival porque a lente a tendência dela é dar uma atração para dentro mais do que para fora então a conjuntiva por cima dificilmente é lesada Omar, mas você coloca esse bulbo a ponto de você nem enxergar mais o bulbo? eu consigo enxergar ali na episcler assim por certa transparência eu tenho algumas fotos que dá para ver qual seria o ideal então você ainda enxerga ele porque a parte mais superficial ali da episcler você consegue ver um pouquinho entendi Mari, outra dúvida para a conjuntiva quando a gente vai fazer acessar a via parte plana a gente desloca um pouquinho a conjuntiva você costuma fazer isso para entrar com agulha 29 gauze? não muito não sinto muita diferença mas na hora que eu termino eu puxo um pouco a conjuntiva provavelmente ela está bem soltinha se o ático não está de forma alguma segurando ela mas tem assim você diz fazer como se fosse aquele Z puxa para um lado e entra para o outro para depois não cumprir é possível mas não sei se faz muita diferença algumas pessoas me perguntam também que às vezes na vitrectomia você faz uma cirurgia um pouco mais longa e tal acaba ficando com um pouco de queimose nesses casos eu recomendo abrir a conjuntiva para confeccionar o túnel para garantir que você está ali num local bem adequado se necessário nos casos habituais eu não costumo fazer isso mas se eu vejo que está com muita queimose alguma coisa assim aí eu abro um pouquinho da conjuntiva e depois eu nem estruturo a conjuntiva só deixo ela por cima na escritura Mariana isso é isso era isso tá então aqui não tem nenhum comentário aqui pelo bate-papo mas se estivesse aqui a gente podia continuar conversando Mariana super obrigado pela tua participação aqui tá enriquece muito com a tua experiência aqui né a gente falar de uma técnica você falou de várias técnicas né mas a técnica de eleição aqui a Manny quando ela é bem feita ela tem resultados espetaculares você deu várias dicas para como o resultado cirúrgico é bom né obrigado viu Mariana imagina é um prazer qualquer coisa à tua disposição aí todo mundo tem meu contato obrigado obrigado Mariana obrigado Mari por trazer o caso aqui para a gente discutir tá obrigada professor boa noite para todo mundo boa noite então pessoal eu agradeço toda a participação de todos da apresentação da discussão de quem assistiu e quinta-feira que vem a gente está de novo aqui às sete horas ou pelo Retina USP no YouTube quando as aulas ficam gravadas tá bom boa noite para todos boa sexta-feira bom final de semana boa noite